Música 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 Muito muito, muito jovem. Eu tive ocasião de fazer um avorto. O P. Chora me disse que, com relação a isso, sem saber, eu fiz um pacto com um irmão, que se chama Moloque. Então, eu conheço. Eu tenho que ter uma vida me chamou. Então, eu tenho que ter um pacto, para ter a partir do caso. e que eu sou convidado. Então, eu tenho que ter um pacto. Eu me sou convertida à a Bíblia de Jesus Cristo, tudo simplesmente. Eu aprendi a Bíblia como uma outra pessoa. Eu me fiquem com alguém, eu me fiquem com ela porque, no dia em dia, eu penso que eu tenho, porque nós somos conscientes de o que nos acontece quando nos encontramos, quando nos soles, quando nos rios, nós estamos em nosso corpo. Então, para os que eu estava lá, que os que eu estava fazendo um tiro em terra, eu estava em torno. Então eu vou ouvir. Não é eu que 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 vou ouvir. Enfait... Na verdade... Na verdade... Na verdade... Essa pessoa... Eu... Eu disse que... Agora eu tenho que dar minha fé a Cristo. Aqui... Eu não posso fazer um encontro. Agora está a gente que disse que a genteAR. Na verdade... Eu já estou aqui no momento... Eu vou explicar... Eu tive que ir na verdade... Eu estou aqui no dia ... Eu vai explicar... Pensemente... Eu passava na vida... Eu vive na minha vida... E eu, eu sou tomada sobre um passage, e ela dizia que a mulher não era censada ter um rapor antes do seu marido. Isso me tocou ao coração. Forcémente, eu fui para o amor. A semana que seguia, eu fui montar uma coluna. E eu fui montar uma coluna. E ele dizia que foi terminada, porque eu não posso ter um rapor. E como ele não é triste, eu não posso fazer um rapor. Então, eu preciso que ele fale. E, em fato, ele não queria falar. Porque eu estava muito me aproximando. Mas, eu me disse que era um homem com quem eu iria fazer minha vida. Porque, em fato, tudo o que eu tinha encontrado antes, não era mais não era. Eu tinha 4 anos, 10 ou 3 anos, enfim. E, em fato, tudo uma somente. E, eu, eu, eu... E ele, eu... Eu me senti que, eu não gostei, z own-se. E, eu, 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 eu... Eu, 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 eu. E eu, eu, eu... Eu quero participar com você. Quando eu lhe propuser, você tem sempre outra coisa a fazer. Então, quando eu disse que eu lhe estava, eu pechei com ele em frente. Eu já trouxe umряπό e... eu disse para o Senhor. Eu disse que eu era eu, eu percebi que eu era vocês. Mas, eu percebi que eu era eu, porque não era a gente que estava ligada. Justo antes da minha experiência de ler, eu já havia uma primeira experiência, mardi da minha última experiência, então aqui eu estava a minha segunda experiência, do e eu vou dizer que eu tenho uma segunda experiência, isso é difícil. Na hora da pós, tudo a lheu, eu tive a ver o meu filho, e eu falei, após a lheu falar, eu ainda estou comendo, não foi feito. Então, os que estão lá tudo a lhe, vocês viram, eles foram transportados ali. E... E lá, eu vi que havia uma legião, uma legião de limão. Então, eu vou mostrar um testo que eu vou mostrar um testo que eu vou mostrar um testo. É para me dizer como eu sou, um pouco tão horrível, me diz. Então, se há de jovens filhos na sala, e que vão me ouvir de ouvir a Deus, e isso é rapidamente. Quando eu te fiz a guerra, Deus nos falou, porque eles estão comendo com muito, que eles saibam de livrar. Então, Deus vai livrar através de eles, porque não é eles. E... ... ... ... ... ... ... E... Eu vou dizer... ... 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 a gente aprende o que há escrito dentro. Tanto que a gente não sabe, a gente não sabe. Para todos os que podem se romper e atirar, confessem seus pecados, eu recomendo isso de fazer. Após esta semana, é claro, é preciso que o próximo encontro a jornada, será com a futura mamãe. Obrigado. Então, eu quero confirmar, de cria como um chien, de cria como um chien, de cria, de cria, sem cesse. Depois, eu tenho mal à la mancha, eu tenho maisia de cria, porque, em fato, é consciente. E é difícil, é difícil, é difícil. É difícil. É difícil. só para terminar. Então, passa logo na hora. Nestei para adquirir. 在 Marianas Então, não Andreas desobligas que tenham , port impostos e seixam A chance que eu tive, eu penso, foi de ter tomado em alguém que viu as pessoas de Deus e que me falava todo o tempo de Deus. À sua vida, eu comprenai minha vida, eu a lisa. E quando eles saibiam de essa reunião de prião, eles passavam na casa. Eu falei assim, eu aprendi isso, eu aprendi isso. Eu olhei na vida da metade. Um ano depois, meus estudantes me falavam. Então eu falava, eu falava sobre a vida, etc. Quando eu fiz a vida, eu falava, eu falava que você falava, eu falava sobre a vida. e eu peguei minha vida de vez em vez em vez, e eu fiz isso, e eu pensei que, através de mim, Deus começou a fazer um trabalho sobre mim, ansia em mim. Essa semana-a, eu vou abrir o carnaval. Eu fui muito pequena, eu vou abrir o carnaval. Essa semana-a, no início da semana, eu o encontro e ele me disse, ... ... ... ... ... ... Meu Père m'a dit que c'est ma dernière année de 40 anos. Je l'ai regardé. Eu me disse que ele me disse que c'est de foncer. C'est vrai. C'est à la personne qui ment. Mais bon, tant que ne vivez pas les choses avec le Seigneur, les personnes qui ne vivent pas avec moi ne peuvent pas comprendre. Je dis ça parce que, hier soir, quand je suis entrée chez moi, suite à ma délivrance, j'ai une sœur qui est venue dormir avec moi. Que Dieu nous bénisse. Et je le remercie. De l'amour. De l'amour. Obrigada. 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 E aí, eu tinha uma léguinha, e uma léguinha, não há dois, porque eu aprendi que tinha um chão muito bom, eu não sei o que havia de outros. Eu aprendi que o último que estava saindo, que era uma coca, eu não sei o que havia de outros, mas apenas os dois que eu sabia que havia de outros, eu não queria que havia de outros. Obrigado. E aí, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. E aí, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi. 14,5-14. GEN, 14 разгoncamos. Versículo 30. Alors, ok. Versículo 14, versículo 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, rien en moi. En moi, il n'y a rien qui lui appartient. Alors, si vous pouvez parler à la balance de temps de partage, je voudrais vraiment que chacun soit à l'écoute. Pour ne pas être perturbé, dérangé. Pour ne pas être distrait. C'est bien que nous mettons toutes les pensées, toutes nos pensées au nom de Yeshua. Ton rêve demeure parmi nous au nom de Yeshua. Amen. Il y a une sorcière, une personne satanique qui satanique parmi nous, qui sert Lucifer. Cette personne fait partie des démons, des sorciers qui contrôlent, n'est-ce pas, la ville pour le sol. Tu es prêt à être mandaté pour, n'est-ce pas, empêcher que les choses se passent correctement. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à maîtriser, à empêcher. La réunion, elle se déroule énormément. Et je voudrais vraiment que tu viennes me voir à la fin. On va prier. Je vais prier pour toi. Tu as été initié à la source à la vie. C'est un appel que le Seigneur te lance. Tu as assez sacrifié. Il est l'heure pour toi maintenant de servir le Seigneur. Au nom de Yeshua. Jésus est la vérité. Jésus est la lumière. Jésus est le chemin. Et il nous dit, il dit aux apôtres, que ce monde a un prince. Ça sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Si ton voisin, ta voisin, dors, tu le réveilles, tu la réveilles. Quand on combat spirituellement, il ne faut pas dormir. Ça me conseille. On risque de ramasser des choses. Il veut repartir des choses. C'est un conseil que je vous donne. Si le soleil vous menace, si le veut, vous. C'est mieux. Pour l'enseigner, et que quelqu'un s'est endormi, il n'est pas des morts qu'il est entré. Vous savez, vous le savez, c'est ce qu'il se voit. Il est mort. La personne est morte. Heureusement que Paul avait l'option pour pouvoir prier sa résonation. Le Seigneur l'a ressuscité. Donc, il ne dormait pas. Nous sommes en guerre ce soir. Voilà. Le prince de ce monde vient. Et Jésus dit, il n'a rien dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Il n'y a rien qui lui appartient. Donc, il ne peut rien contre moi. Alors, il se trouve que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, ont des choses en eux qui appartiennent au prince de ce monde. Tu es dans ce processus. J'ai compris une œuvre. Heureusement, tu ne vas pas pouvoir des choses en passé. C'est quand on parle de combat. Parfois, les esprits s'échauffent, même souvent, et peuvent t'insurter. Então, eu não sei como as coisas podem acontecer, não tem que você sois, que você sois peor. Aleluia! O mundo no qual nós somos, você sabe, você sabe, um princípio. Então, na terra é uma princípio. E em toda a princípio, há, claro, as lois. Há temas, há temas, há um organização. E a Deus nos aprende que Satan tem um roa. O Senhor diz que se um roa é dividido por ele, ele não pode subsistir. Então, o roa é de Satan não é divisé. Mas, por todos os dias, não pode ser divisé. Ele é bem organizado. O seu roa é bem organizado. Um dia, você vai me mostrar uma visão. Eu vi o diabo em seu trône. Eu estava invisível. O demônio não me viu. Eu estava lá com o Senhor. E eu observava, ele me dizia, eu olhando essa cena. E havia uma reunião de vários demãos. E a uma reunião. Um homem, um avocat. Um homem, como você ama. 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 Um homem, como você era um olho全 rú condensável. Seu olhar, se você, se você, é como se tavam. E, quando ele me viu, meu irmão, vamos nos levantar, não se não dormir, eu já estou aqui. Não vamos nos levantar. Você não pode nos levantar. Você não pode nos levantar. Se o somente, se lêveu. Aqui não há apenas uma pessoa da lista. A ver, se me ela com o que eu já vi, né? Up, up, um, uma pessoa que eu me gdzie daqui, né. Um, um. 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 Amém? São quase um pouco de choses no Espírito. Amém. Eu compro-me se hoje não monta sobre a palavra e as coisas que se passam na Espírito. Diz que Satan m'a vô, os démonos são vêm, eles começaram a poussar o trône, o trône a derrubado. Quando eu estava ramendo, eu me disse, Senhor, um trône a derrubado, é isso que é da Bíblia? E eu verifico, o trône de Deus a derrubado. Ézéchiel. Satan singe Dieu. Veja, c'est un royaume qui est très bien organisé et il a placé des printes et d'autres démons. Ici et là, et chaque démon a un territoire qui lui est assigné. Voilà comment il a organisé la terre. Et il a un monde. Et il a un monde. Une personne dans ce bas monde qui veut avoir de l'influence sur le plan politique, sur le plan musical, sur le plan financier, Essa pessoa deve fazer a ligação a Lucifer Quando ele tentou o Senhor Na Mateus 4, Lucas 4 É uma coisa que você conhece Ele mostrou em um instante Todos os royaumes da Terra Eu disse bem, todos os royaumes da Terra Em um instante Em um clave de Deus Ele mostrou tudo isso E ele disse Se tu me adores Se tu te inclines devant moi Se tu te prosperes devant moi Se tu te sers de moi Como ton Dieu Se tu me prends pour ton Dieu Se tu me fais de moi ton Dieu Je te donnerai la gloire de ce royaume Car elle m'a été donnée Et je la donne à qui je veux Donc Voilà comment l'ennemi procède Toute élevation dans le monde Je dis bien Toute élevation dans le monde A un prix Il est dit dans Luc chapitre 16 Tout ce qui est élevé dans le monde C'est des ordres Que est une abomination Durant le Seigneur Et la chose que Satan aime beaucoup C'est le sang Le sang Mais je voudrais dire ceci Vous savez pourquoi Le Seigneur a prévu N'est-ce pas Les rapports intimes Dans le cadre d'un mariage C'est parce qu'il y a une alliance Qui se conclut Lors du premier rapport On a parlé Et sans le savoir Satan Bien sûr Pousse les hommes Sans que les hommes le sachent Il pousse les hommes A avoir des rapports A avoir un mariage Tout ça Sans se rendre compte Ces hommes Ces femmes Concluent des alliances Avec plusieurs individus Qui eux-mêmes sont N'est-ce pas Liés Qui ont des liens familiaux Donc il y a un échange Qui s'opère Et ça attire des démons Dans la ville Dans la famille Dans le pays Dans les assemblées Un mélange terrible Frères Sœurs C'est grave Les gens concluent Les alliances Sans se rendre compte Et il faut les défaire Par la prière Et c'est pas tout évident Lors de la congregation Le Seigneur Qui s'abrisse Tout ça Mais Il faut que l'on soit Suffisamment enseigné Parce que les lumières Très brusées La ruse Est une de ces armes Il était Comme la vidéo nous dit Un grand chérubin Il était Un grand chérubin Aux ailes déployées C'est qu'il pensait Nous le dit 14 Nous le dit C'était N'est-ce pas Un masque Et Il était Parfait En beauté Il avait En beauté Il était riche Il avait des diamants Des pièces précieuses Que le Seigneur Atenu autour de lui Et il maîtrise La musique C'est pour cela La 98% De la musique chrétienne Elle est inspirée Par les délits Ça peut vous choquer Mais c'est la vérité Vous avez fait ce type De musique Comparé Avec les autres Types de musique Les musiques Pour femmes Vous allez voir C'est la même chose Pour enlever les paroles C'est le même rythme Frère Seul Il opère Il travaille L'ennemi Il fait des ravages Il fait des dégâts Il détruit Il casse Il rembaisse C'est un sanguinet C'est un méchant Il est Dieu Il a de la haine Contre Dieu Il a de la haine Contre tout ce qui a trait Tout ce qui touche Au Seigneur Jésus Christ Jésus J'insiste Le maître Notre maître Nous dit Que Satan Est un prince Et on sait Ce que c'est un prince Regardez La principauté De Monaco Comment un prince Est exact Et comment ils sont N'est-ce pas Respectés C'est un prince Et il a des démons Autour de lui La haute Nous nous dit Qu'il a entraîné Dans sa chute Un tiers D'anges Sa queue A entraîné Un tiers D'anges C'est-à-dire Si ces anges Qui sont devenus Des démons Devaient se vracaliser La terre La terre N'est pas assez grande Pour pouvoir les contenir Ça peut vous choquer Ça peut vous choquer Même l'univers Tellement qu'ils sont Nombreux Ils sont Nombreux C'est-à-dire 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 Une personne Peut être possédée Par Une légion C'est-à-dire Entre 3000 Et 6000 Démons Vous voyez La sœur A témoigné Le Seigneur Est en train De finir Sa délivrance Pourquoi Elle vient de l'eau C'était C'était Un zoo Elle était Un zoo Quatre comportements Elle est Sontie avec Des hommes mariés Et L'impulsité Elle s'est convertie À un mois Elle a couché à coup Avec son copain Vous voyez Les portes Tout ça Donc Quand vous voyez Les comportements Des chrétiens Les comportements Des caractères Parfois Bizarres Tout ça C'est pas Souvent Parfois Ce sont Les esprits Qui sont derrière C'est important Que vous voyez Que je vous Entendez Tout ça Ça Là Je n'arrête Les esprits Les droits Les sujets 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 O que você vai dar um amor? Então, você vai dar um amor. Você vai dar um amor? Você vai dar um amor de Deus. Quando você fala assim, você vai dormir. Aí, o demônio se torna, porque você vê que os jovens continuam a sair. Tudo ao longo de Deus, para que Deus comprena que a próxima vez não se torna mais não se torna mais não se torna mais não se torna mais no pé sexo. Porque isso vai ser pior que antes. Você vai realizar a qual o momento? O demônio se torna mais chante. Você vai fazer um amor? Agora imagina se você dormir como assim, quando você sai, mas você sente então. Agora você vai falar para os jovens. Tantos de me dizer para os jovens, alguém disse para os jovens. Mas se você não é adulto, se vocêpõe a um charmoso. Você não está no axial. Você, não está conscrito. Você deve mudar, você deve mudar, você não pode mudar. Aleluia! Então, esse terceiro de Deus, Satan os assíduis. E nesse terceiro de Deus, há diferentes tipos de anjos. Há várias classes. Você tem os sérafin, os Aïssis. E os chéruins. Apocalipse 4 ou 5. Você tem os achangos que são os chefes. Um dos de seus achangos é o Michael ou Michel. Eu tenho a oportunidade de ver a ele três vezes. Deu vezes, Satan vem da parte da minha chambre. Quando eu vim de recebê-la, a peito do Senhor. E dois vezes, o archangel de Michael é descendo. Satan, Satan, foi um pouco da sua. E a dois anos, dois anos, três anos. Quando toma em no céu. Então, eu falei com Gabriel e eu vi que ele era um pouco mais. Então, Michael, Daniel 12 nos diz que ele é um grande archangel. Daniel 10 nos diz que Michael é um dos chefes. Ele é um dos chefes. Ele é um dos chefes. Ele é um dos como Michael. Michael faz parte da classe d'angelo que nós chamamos de guerril. Se você vai ao céu, você não vai ver o Michael. Ele é um dos que ele é um dos. Um dos. Tem as os achangos. Tem as os chefes de combate, um dos guerril. Tem um dos que fazem 15 mètres ou 10 mètres. Tem um dos. Tem também tem as os que trabalham da adoração. como o Senhor de Deus, por exemplo. O Senhor da Adoration, o Serafim, e Satan, na sua chute, ele entrou muitos anjos guerreiros. E esses anjos guerreiros são um sonho de démos de violência, de violência. São os soldados corrompidos. Você tem um anjo messager, como Gabriel. Ele, é um anjo messager, ele aporte mensagem, como outros anjos que são os Gabriel. E Michael, é a guerra. É por isso que na vida, que é Michael que combate o diabo com seus anjos. E Michael e seus anjos combatiam. Então, Michael a, todos os anjos guerreiros. E Satan, ele a seduido os anjos guerrios, como eu disse, que são os demãos de guerra. Então, esses anjos guerreiros, ele tem uma forma de grenouille. Apocalipse 16 nos diz, que são três grenouilles que vão rassemblar os rois da terra para a guerra armageddon. Ok? Ok? Vocês são as torturas de ninja, vocês sabem? Os dois sentidos. 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 Os três filhos dos karena D'accord? Isso pode choque-me. Mas o que você não vai entender? Se você não vai entender. Você não vai entender. É preciso ser chrétien para compreender uma coisa. Então, vocês sabem, agora, os sectos que são implantados por os profetas, são os homens mensagens, corrompidos, os demãos, que são a base de fausse profetie, fausse vision e, parmi esses anjos mensagens que são também de fausse vision que criam de religião, como você conhece, que aparecem aos profetas e que são os anjos de vision, que criam de religião que contradizem a Bible. E bem, esses sectos, esses religiões, são inspirados por os demãos que eram os anjos mensagens. Os anjos da profetia, os anjos de vision que são devidos os demãos. e, eles, 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 e se alguém dirige uma assembleia local, se ele não é tão humilde, se ele não faz atenção, todo mundo, e mesmo eu, se ele não faz atenção, 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 eles, 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 Não há muita gente que dirige uma Assembleia e, n'est-ce pas, exposer à ces démons? Isso vai muito rápido. Eles inspiram muitas coisas. Vodou, cancares, maicari, francês, os 3, o católicismo romano, o protestantismo. Eles inspiram os homens todas essas coisas. Eles são muito, 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 esses espíritos. E eles fazem as aparências à Lourdes, na forma de Maria, na Mãe de Deus. E isso égale uma multidão de pessoas. Satan é muito organizado. Ele sabe que nós fomos criados para adorar a Deus. Então, ele envolveu esses espíritos. Ele envolveu esses espíritos. Ele envolveu esses espíritos. Ele envolveu todas as assembleias. Eu digo que todas as assembleias são, n'est-ce pas, Satan a depêchado os esprits para surveir todas as assembleias. Desde que o Senhor tem uma igreja, prenação, para rímite que eles estão adaptando. Então, se torta a todos Os disciplina, os espritos, muitos escritas, este tipo de j relativismo, o Kundalini, o yoga, a meditação transcendental. O Esptitão que você conhece com todos os Smith, o cristianismo, o cristianismo, o cristianismo, o cristianismo, o cristianismo, o cristianismo, o cristianismo. E o objetivo é qual? Criar a religião que se enfatirem em prisão de prisão, para infermer os lados, e desílogos de eles de a visão do rovão de Deus, que não tem limite. E nós nos enfermos em uma iglesia de casa, nos enfermos em um bairro, nos enfermos em um funcionamento, e nós não cria estar completamente seduído e isso vai muito rápido eu estou na minha mãe em mission eu cheguei lá desde a primeira noite Deus me abre os olhos eu estou em mission e ele me mostra um fãs jésitais que ele estava lá e eu vi os chrétiens de esta cidade onde eu estou allado adorar e estar a genou esse fãs jésitais eu lhe disse mas não é Jesus ele disse que é Jesus eu disse que não não é não é Jesus ele disse que é Jesus eu disse que não eu vejo que ele pode me ver ele me enloua ele me enloua ele lhe aprend ele pode me enloua depois eu couro depois eu rato eu recupendo meu bíblor e eu me reveio e ele me diz eles adoram a morte de Jesus quelques mois depois eu uma visão eu vejo eu vejo e jens eu vejo eu vejo eu vejo eu me enloua eu vejo eu vejo neste pas eu vejo uma estatua muito elevada, e a uma estatua de Faux de Jesus que estava lá. Ela começou a me disse, não, 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 não. Eu disse, eu quero ver o Péu. Eu disse, qual é o nome do Péu? A estatua de Faux de Jesus me disse, o Péu não tem nome. Eu disse, se o Péu não tem nome. O Senhor disse, eu quero ver o nome do Péu. Então eu disse, eu quero ver o verdadeiro Jesus, e eu quero ver o Senhor. E o Senhor é descendo e a estatua de Faux de Jesus. E quando eu me disse, eu vejo, você vai ver, você vai ver, como Satan mudou o mensagem de mes irmãs. Ele começa com o verdadeiro Jesus, e ao fim de vez que ele mudou o mensagem, ele começa a prestar um outro Jesus. E Paulo lhe disse, se você recebeu um outro evangelista ou um outro Jesus, e eu conheço e mais outro Jesus voltou, que o somente Fórile. Eu disse, como quem disse, quem vem o parto do Partido do Partido, O Partido do Partido, o que o mundo adorou a fórisos. Tem um gê bom! Vou agora, eu continuo? Aleluia! 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 Olha como Satan se organiza. Os chérubins que estão seguindo Satan, que são os que trabalham na adoração, como os sérafinhos, eles conhecem a música. E o que eles fizeram? Satan sabe que a música viva a alma. A música cria uma emoção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inspirar, não é? A música como? O rock. Não é? Aleluia! Jesus, o que ele vai fazer. Então? Jesus é bom. Jesus abençoe seu jovem. Ele vai fazer uma coisa de três coisas mais não émantirem? Ele vai pavender uma música que a espécie a inspirado pela música. E se deixá umido com o outro. Ele vai inspirar a música que eles fizeram. É melhor houvesse. Os angeles de a música. Ele inspirou a música aos homens. Olhe bem, quando você escuta o Tuzuk, você tem tendência a ir à uma música. Quando você escuta o rap, você tem tendência a ir à uma violência. Quando você escuta o rock, é assim, a violência, tudo isso. Veja, como isso funciona. E ele inspirou, também, o compacto, tudo isso é parecido. Ele inspirou, também, para muitos deles, o gospel, a música gospel. Isso não vem de Deus. Porque o gospel, literalmente, significa o evangelho. Or, o evangelho, é o que? É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho, é o fato de denuncer o pécho. O evangelho, é o fato de dizer aos homens que você tem recebido que você tem uma donna, garante-me. Quando o gospel, quando há um conselho de gospel, é feio. Quando há um conselho de gospel, você vê os CD, os DVD. A maioria dos cantos de gospel são orgulhos. São de stars. Vocês são vênantes. Então, o esclare de Jesus é o esclare de jesu. Então, o esclare de Jesus é o esclare de jesu. O que é que você tem um livro de jesu. Ou é que é que você tem um livro de jesu. Ou é que eu àシua que quer dizer a letra de jesu. A maioria dos cantos de jesu. A maioria das pessoas que criam os sorciers, que não se conheçam tanto, devem dizer a mesma coisa. Como eles vão no 2º mundo, como eles são astralmente, com o corpo, com o corpo, com o corpo, com o corpo. Eles vão no 2º mundo para fabricar maquillagem, para fabricar produtos cosméticos. É impressionante. Eu pedi para uma família que o Senhor me livrou. Eu pedi para o nome de Jesus. 3 jovens filhos. A última vez tinha 8 anos. Ela tinha cerca de 14 anos. Ela me disse, eu sou uma princesa, eu sou a sirêne das anos. Eu sou uma mimada. Ela disse, com meus irmãos e meus irmãos, meus irmãos e meus irmãos, eles eram 4. Nós vamos todos no 2º mundo. Ela me disse, parfois, quando há muito trabalho, eu resta, nós restamos. Parfois, meus irmãos e meus irmãos e meus irmãos e meus irmãos e meus irmãos. Eu disse, até o lendemão, às 18h. Eu posso ficar 2 ou 3 dias lá-bas. Eu disse, mas e seu corpo? Ela me disse, é um irmão com quem eu colabora. Eu disse, muito mal. Eu disse, eu disse, você vai, eu fiz com quem eu colabora. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, esse bom estava lá. E ele precisava ver sua diferença. Quando Satan foi tomado, apesar de vocês, disse que os demãos, lá, dizem-se malheur aos eis 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 a terra, car o diabo está desinouvel para vocês, e a um grande coléia, achando que há um pouco de tempo. Então, uma grande parte dos demãos estão tomados. Os demãos estão tomados nas eis. Os demãos estão tomados nas eis. Não são realidade. Os demãos estão tomados nas eis. Olha, eu estou ao Garão. Um coronel é venu me ver, o neveu do presidente Omar Porboquio, etc. O colonel Bana, ele se chama. Ele me deu o nome, porque ele foi testado à livre-vue. O colonel Bana era o homem mais puissant após o presidente do Garão. Quando o presidente foi testado da Garão, ele demanda a um coronel Bana de ir para o dinheiro. Ele era aquele que tinha o dinheiro do Pukov. Sendo que o labo interno é muito, é muito, 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 muito. O pétrole é feio. E o colonel Bana me disse, que era o colomel Bana, que era o ciréne dos outros, que era o mammy Wata. E mammy Wata leur disse, que o sang, mais 12 litros de sang. Ela demanda ao colonel Bana. O colonel Bana disse, que é como ela falou, mademoiselle, a morte é fermada. E o que era o terci, que 12 litros de sang que eu me demanda. E a ciréne se retorne vers os dos amigos do colonel Bana. Ela leur disse, que não havia não dito que eu queria que eu me mandasse 12 litros de sang, que vocês já me conhecem. E ela as fracassada de folia. Ela disse ao colonel Bana, como você é novice, então, então, você vai me mandar 12 litros de sang. E ela vai partir para os outros. Le lendemão, o colonel Bana nos disse, que seu telefone físico sonne. C'était a ciréne. Ele disse, 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 o coronel não sabe o que fazer. Ele veio e confessar para abrir a defensa. Outro senhor que não viu, ele veio me ver a hora de 56 a pouco. Ele estava mal, ele me disse para ir para mim. Tanto que você me vê lá, eu sou um ex-milliardaire, para ir para fazer um pacto com a sile, com a reina dos outros. E ela me deu a paru de mim. Eu lhe acusou. E cada dia, ela me vôme 1 miliard de francs CFA. E eu devo terminer esse dinheiro antes de mim. Senão, eu deviai fã. Então, você me deu dar o dinheiro como assim a todo mundo. E ela é muito jalouse. E ela disse eu não quero mais não quero mais não quero mais não quero mais. Porque o sexo, o sexo, todo o tempo, todo o tempo. E o senhor, o senhor, ele estava usado. Ele mora. E, meus amigos, à peine eu lhe touchou no Jésus, ele estava tomado como um serpent. Ele est estourado como um serpente. A serrela começou a se manifestar, a nos insultar. E o senhor lhe derrubou. 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 Ah, o senhor é magnifique. Então, vocês querem? Eu acho que não, são as histórias. E a história? Ah, não. Mas, meus amigos, o senhor lhe derrubou. E o senhor lhe derrubou. E ele disse, o prince de esse mundo vem e ele não tem nada a morrer. Or, muitos de gente tem coisas que pertinem a Satan. Satan é como um policiais. E ele disse, ele vem e ele trouxe coisas que lhe pertinem. O mensagem, o orgulho, o mal de os cignent, o perdão, os critiquem, os murmur, os hypocrisie. Se ele trouxe a combatido. Il trove o sexo. C'est fini. E o senhor lhe derrubou, mas se não a lhe doutes. E o não a lhe doutes. Os ouvintes os. E os escrituras nos parlarem de em vários casos de pessoas possuídas. Se nós falamos de uma nova aliança, Deus nos diz, Josué 24, a saído Abraham de Mésopotamia. Por quê? Porque Herak, o pai d'Abraham, adoré d'autres dieux. C'est-à-dire des démons. Ça a commencé à Mésopotamia, à Babylone. Tout est né là-dedans. Nous sommes tous sortis de Babylone. Tout le monde est là. Babylone, c'est la terre, c'est le monde dirigé par Satan. Nous sommes sortis de Babylone. Et sur le plan physique, c'est l'Irak. Et la Bible nous dit qu'ils adoraient notre divinité. Et quand on commence à regarder dans l'histoire biblique, on s'aperçoit que Babylone avait une divinité principale du nom de Mardouk. Mardouk ou encore Bel, le dieu Bel, que vous voyez dans Jérémy, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le dieu Bel, Bel a donné plus tard Baal. Baal signifie le maître. Le maître, l'époux, le possesseur. C'est-à-dire, c'est un terreau qui veut posséder. Posséder. Et Baal, aujourd'hui, est le dieu de la prospérité. C'est-à-dire, le dieu de l'évangile de prospérité, qui possède plus de 95% des pasteurs. Baal, pour l'amour, avec Mammon, le dieu Mammon, Mammon la richesse, ou Mammon. Et je vous assure, ces Mammon, les Baal, qui tiennent, avec une troisième débilité, n'est-ce pas, qui tiennent les églises, c'est-à-dire, le dieu, Ishtar, Asparté, n'est-ce pas, la Marie, la Mère de Dieu, la Reine du Ciel, et, tout ça, sa chair, c'est eux qui gèrent la plupart des églises que vous voyez là, mes amis. C'est pour cela que vous avez des pasteurs qui divorcent sur le mari, sur le sexe. C'est pour cela que vous voyez des jeunes filles que j'aime des pasteurs, le sexe. C'est pour cela que vous avez des pasteurs qui changent, qui perdent leur ambition à cause de l'argent. C'est grave, les démons sont assis. Ils n'ont plus possession. Pierre disait à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui peut parler comme ça. Ils sont contaminés par cette évolution. Frères, sœurs, autres de nos aides, comment voulez-vous que les églises soient puissantes si elles sont contaminées à la base? Le Seigneur dit quoi à l'Église de Bergamo? Je sais où tu as été de l'heure. Et là où c'est le trône de Satan. Comment c'est possible? Là où il y a l'Église de Dieu, c'est là où il y a le trône, le trône de le royaume, le trône de Satan. pour en église de Dieu. Pour en église de Dieu. Oh, Dieu nous garde. Les enfants de Dieu les enfants de Dieu se sont réunis pour prier. On nous dit dans Job 1, Job 2, Satan est venu au milieu. Il n'a pas peur de nous. C'est écrit, les fils de Dieu, c'est pas les anges au ciel. Non. Satan n'a pas accès au ciel. Non. C'est les fils de Dieu qui ont été loin. Ils se sont rassemblés. Satan est venu. Comment ne l'ont plus pas vu? Ben, ils s'étaient déguisés. Ils l'ont pris pour un frère. Ils l'ont pris pour un fils de Dieu. C'est Dieu C'est Dieu qui l'a répondu. Il lui a demandé d'où viens-tu? Vous m'allez voir en train de seuls? Un homme que j'ai formé qui était très connu qui allait ici et là. Quand tu as dévoilé ses œuvres, j'ai eu une vision. Je tenais un boa énorme comme ça là. La tête ici, la queue de l'autre côté et je l'avais comme ça sur mon cou. J'allais le jeter quelque part. Je le jetais dans une maison. Je lui disais il y a longtemps tu es avec moi et je ne savais pas que tu es un serpent. Je fermais la porte à clé. Il est sorti par un trou et il est rentré dans une forêt. Plus de dix ans de collaboration, tu marches avec, tu dors avec âme et misère de Lucifer. Si Dieu ne tourne pas les yeux, nous mes amis. J'en dis quoi? Ils sont sortis d'un de nous mais ils n'étaient pas de l'autre. C'est terrible? Judas, le Seigneur a dit l'un de vous n'est pas moi qui vous ai choisi pour les douze mais l'un de vous est un des bons. Frères, sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons des esprits comme Moloch. Le temps nous ment pour aller dans tous les versets, mais je vous donne des affrontements que vous connaissez déjà. C'est un des rappels pour certains. Moloch par exemple. Moloch c'est qui? Moloch était une divinité chez les Ammonites. Les Ammonites c'était qui? Les descendants de Lot et de sa fille. Moloch a eu des rapports sexuels avec sa fille. Ça a donné naissance, n'est-ce pas? À Ammon, Ammonite. Le peuple Ammonite. Et regardez. Moloch était une grande statue, énorme, avec une bouche, une grande gueule, une grande bouche. Et il y avait des cordes. Ses mains, l'espoir était énorme, il y avait des cordes sur chaque main. Et ses prêtres, à l'intérieur de cette statue, il y avait une fournaise qu'on chauffait à l'eau. Et on mettait sur ses mains, dans ses mains, des enfants, des bébés, en l'occurrence. Et les prêtres, tiraient les cordes et ces enfants tombaient vivants dans la fournaise. Et pour éviter que les parents et d'autres personnes entendent les cris de ces enfants, de ces bébés, les prêtres jouaient, les tam-tam, pour couvrir les bruits des enfants. Moloch aime les enfants. Et on retrouve Moloch dans l'Église catholique. Quand vous baptisez vos enfants, là, les bébés, on les consacre à Moloch. Quand les femmes font des avortements, elles ne se rendent pas compte, elles versent le sang, on arrache, on tue les bébés, on récupère l'âme de l'enfant, le sang, et c'est Moloch qui prend ça. Lui, c'est ce que c'est les enfants. C'est le sang. Sans se rendre compte, des femmes tuent. Quand tu perds, quand tu perds, quand une femme fait des fausses couches, c'est le sang qui coule. Eh bien, Moloch, il récupère ce sang de tous ses enfants. Dieu récupère leurs esprits, il n'y a pas de soucis, mais le sang, c'est ce démon de Moloch qui prend ça. Toutes les femmes qui ont avorté ont conclu une alliance avec Moloch. Si vous n'avez jamais confessez comme publiquement, là, c'est le moment de le faire pour vous défaire cette alliance. Qui a déjà fait des avortements, ici ? Non ! 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 Durante a prião, você vai relançar essas coisas que você não vai falar, você vai relançar essa aliança entre você e o Moloque. Porque isso pode bloquear suas vidas, isso pode bloquear suas marias, isso pode bloquear muitas coisas, porque há coisas que você tem que fazer. Você joga com o fogo, Satan lhe sai, não esquece, você não esquece. O rei de Manassé, se você diz em 2.21, 2.31, 32.33, o rei de Manassé, não esquece, a sacrifié seu filho séné, a essa divinidade. O rei de Salomão, você sabe porquê? Porque ele a batido os autêques, não esquece, a Moloque, a divinidade paíne, a divinidade égyptiana. E o rei de Manassé, tem que ele a introducido a trilidade de a trilidade, a doctrina da trilidade. C'est Horus, Isiris e Isis, a divinidade égyptiana. O que Deus é um, ele se revela como Pai, Filho e Santo Espírito. Nós temos três pessoas distintas. Nós dizemos que essas pessoas são co-éternas. Vocês vão se dar conta? É uma folia. É o fundamento do cristianismo. Olha como Satan introduiu a magia egípcia da igreja, da cristianismo. Astarte, a reino do Ciel. A divinidade que nós adoramos em Efésias 19, 20. A Tiame, os Efésias artemis. Essa divinidade que nós temos, não é, não é, não é? Ela mudou a seu nome em Maria, Mãe de Deus, no conselho de Efésias artemis. A Efésias, os Efésias, os Efésias artemis, adoram Tiame. E você sabe como ele definiu? E você sabe como, para eles, segundo os Efésias, todos sortiam essa divinidade? Era uma estatua, na época. E eles diziam que a estatua venia de Zeus. Porque Zeus, é o officiel. Quando a dit que ele estava tomando do Ciel, o mot Ciel, é Zeus. Zeus, Tantamuz, Astarte, Moloque. Nós encontramos essa divinidade lá, na Escritura. E Deus diz aos filhos de Israels, quando vocês entraram na terra de Canaan, não adoram, não adoram, não adoram, não adoram, não sacrifiam seus filhos para seus filhos. Porquê? Os Canaan eram grandes adoradores de divinidades terríveis. E para quem quiser diziais 16. E para quem quiser dizer 15. E para quem quiser dizer 15. Amém? Vamos lá. Est-ce que isso me interessa? Sim! Leitonome 18, versículo 9. Quando você será entrado no país que Yahweh, como Deus, te dá, você não aprenda a fazer as abominas das nacionais. Que nós encontramos no meio de três pessoas que vão passar pelo feio de seu filho ou sua filha. Então lá, são os homens. São os homens. Os homens praticam a divinas. A astrologia. Ah meu signo astral, tudo isso. Ah bom, você quer dizer a imagem do de Deus, tuas um poisson, você vai para um poisson. Aleluia! Não há um homem digno de ser um homem que pode ser a place para as mulheres que são de roupas? Quantos freres, todos os dias? Não há lá? Ou para as outras mulheres que são de roupas? Mas freres, a galanteria? Não há nada? Não há nada? Não há nada? Nós devons honorar o Senhor, e honorar nós sœurs, porque são nossos mamães que nos empantadas. Não há nada? Não há nada? É terrível como os inimigos procédam, como os inimigos ataquem. E Deus diz, aqui, ele diz o que? Ele diz que não tem pessoas que praticam loucura, da sorceria, nem os chanteiros que usam os chantamentos, não tem pessoas que consultem os médiums ou dizem uma boa aventura, os médiums, os médiums. D'accord? Não tem pessoas que interrogem os mortos. Quando alguém está descerco, você começa a falar ao morto. Você pratica, n'est-ce-pas, a médium? Não fala ao morto. Oh, tu é parto. Oh, tu lhes a laissé. Não, 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 não. Tu vai atraper um demão. Quem já fez isso? Eles vão se repartir. Não fala ao morto. Oh, a fete de Toussaint. A médium da autunma, não é, não é? A humê da bougia. A humê da bougia. A falar, a pleurão. A fete. 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 os pronostiqueiros e os devin. Mas a você, Yahweh, tu não me pareceu. Quando você vai ver os pastores, quando você diz, homem de Deus, você não tem uma palavra para mim, você pratica a mediunidade. Você pratica a vóyão. Você põe os pastores, os profetas, a ver as palavras para você, então você não vai dizer nada. Então você não vai dizer e eles estão no piège e eles deviam verão de marabou. Você pratica a sorcelerão. Você não vai consultar os profetas, não vai consultar os pastores para conhecer a vontade de Deus. Se você consultar um pastor para conhecer a vontade de Deus para o marido e a sua filha, você consultar um vóyão. É uma vóyão, é uma sorcelerão. Deus é uma abomínia para o nome de Deus. E Satan é rusou. Ele está inscrito para o que eu fiz. Eu vou dizer, ele não ama essa coisa. Ele não ama que os olhos de Deus eus 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 de Deus. É por isso que ele tem eus de Deus. E ele sabe também que nós somos seres emocionais. Isso é o que ele sabe. Ele se serve das emoções que nós temos das sentimentos para nós eus de Deus. Ele sabe que você sabe que você faz não é bom, mas se você é uma pessoa que você é uma pessoa que você não quer que você uma posição para a verdade. Olha como eles chegam a ouvir os sentimentos. Aleluia! Frise! Os demônios são os espíritos, como vocês sabem, e eles são os corpos. E eles procuram desesperadamente um corpo físico para poder trabalhar sobre o nosso mundo. Eles procuram des corpos. O corpo é como um vaso, me diz a luna. Meu corpo é como um vaso que pode ser remplido, que pode ser ocupado, seja por seus olhos, seja por outros. Olha, a maioria dos demônios têm forma de animais, não tem de lenuí, serpentes, escorpions, a propósito, eles têm a formado, mas alguns animais impuros, então, que os seres, não tem de lenuí, não tem de lenuí, não tem de lenuí, esses animais, para outra informação, eles também, os imagens dos demônios. Então, eles chamam dos demônios impuros. Olha, o próprio que dizia, não tem de lenuí, não tem de lenuí. Isso é como os demônios. E a memória 18, 19, nos dizem que Babilão é devenu um repério dos demônios e de todos os homens impuros. É por isso que vocês achamam de lézard, de serpente, de serpente, de... Olha, na mythologia grecque, que é vi homem, vi cheval. São Paulo, São Paulo. 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 eles afetam os outros, eles possuem os outros, eles envolvam os outros e é bem, porque é... É... Isso trabalha! Cada um dos tem uma especialidade. A sirene dos outros, o espírito dos outros, é o espírito da séduction, é por o sexo. Aleluia! Por o sexo. Isso me toca, isso brilha o foio, e isso também, há um espírito que trabalha com os antigos, que se chama o dorme, se você conhece. O marido, a mulher, a mulher, os europeus, eles ocupam, eles ficam com você, eles ficam com você, eles te salem, como se você estava em frente com alguém, lá, você vai ter que você, há um dorme que te sorprende. Quem já viu isso? Olha... Os dorme, isso provoca o celibat, isso provoca... isso provoca... isso provoca... isso provoca... isso provoca... isso provoca mesmo... isso provoca o divórcio. Você vai muito longe... 情... temos uma mulher, em 1987... 1808, quando era muito pequeno, toca ele, догouози, nos vimos, quando um homem, ela foi casada com um Espírito, e cada semana, ela tinha uma espétera opulente, que devia ser agulhomente, que a um volume, como uma mulher. Ela tinha um Woche como um campeão. Ela pediu qu試ou por 11 anos. Ela olhou na hora de 9 anos. E depois, quando a acordou, ela era contente com as meninas. Uma outra professora, pela reunião, que ela se faz violar segundo mês. Ela foi esse derroncador vir, a primeira de jornadas, ela criou e violou. Ela pegava a cena mysticamente, ela devia ter um vento, ela era mais devia ter uma certa hora. por alguns meses, ela criou e ela via as crianças brindas de seu corpo. Ora, os tipos de problemas, os tipos de situação, eu digo, meus amigos, vocês vão se acercar, vocês vão se acercar com qualquer pessoa, vocês não podem se acercar com os depôs de sua família, vocês acercam os liens para vir aos tempos de geração, isso faz uma adição de coisas. Quando você se acercar com um homem uma vez, ele vai com o marido uma mulher, ele vai com o marido, ele vai com o marido, ele vai com o marido, todos os liens familiares de seus homens devem com os liens. Todes as maledictions ancestrales devem com os maledictions. Porque na Bucutina 1, versículo 16, versículo 15 a 18, ele diz que aquele que se acercasse à uma prostituição devem ser um único corpo. Porém, ele diz que o homem que traça seu pai e sua mãe se acercará à sua mãe, ele devem ser um único cheiro. Portanto, portanto, literalmente quando você vai um, você vai misturar, você vai misturar, você vai misturar, você vai misturar, você vai misturar tudo. Ela diz que ele fica com mais que ele faz com mais que não. Ele precisa me misturar tudo. Ele precisa misturar tudo. Ele precisa misturar tudo. Ele vai misturar tudo. Ele precisa misturar tudo. Ele diz que a disease que não faram tanto. porque você acabou de fazer o malédiction. Porque você tem sujeito, vocês cruz para a sua christina e? Um joel homem que vai ficar do que seu pai, quando esse pai começa a envergurecer sua mãe. Porque você tem aquele que paudit seu pai e sua mãe, ou essa sua mão dele. Você está falando mal de seus pais, se uem se forneça do que eles são seus pais, tem a ideia de uma loa espiritual, eles automatizamos uma malediction te vai te fraper. Eles não nos lembram, Por conta, nós perdemos a moralidade. Nós falamos mal à seu pai, nós falamos mal à sua mãe, nós traímos n'importe como. A mãe que a portado por 9 anos, que t'a supportado, que t'a nourado, que t'a alimentado, que t'a alimentado, que estava lá para te soutenir, mesmo que os méritos, eles são malas, você fala mal, você ouvre as portas, você chama de demas que vão vir e que vão t'habitar. Aleluia! 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 Seigneur, sauf-nous! L'heure et grave! N'importe quoi l'on dit dans Ephesians 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Il dit que le comment n'est pas physique. Il dit que nous allons à lutter contre les esprits, les méchants, les spirituels dans les lieux célestes. Quand on dit les esprits méchants, ce sont les méchancetés. C'est le mot et au pluriel. Les méchancetés dans le grec. Les méchancetés dans les lieux célestes. Et ces esprits-là sont terribles. C'est au-dessus de nous. Ensuite il dit que nous allons à lutter contre les princes de ce monde, les génèbres. Vous voyez qu'il n'y a plus un prince. Satan et le prince, le principal chef. Il dit que nous allons à lutter contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les principautés. La lutte est délée. Ce combat a déjà été vendu par le Seigneur. Oui, mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous maintenir dans la victoire. Sinon, le Dieu le rend comme agne réjouissant et cherche qui il pourra dévorer. Le verbe utilisé c'est dévorer. Dévorer, tuer à une proie pour Satan. Je suis une proie pour Satan. Satan, si Dieu ne mettait pas sa main sur la terre, Satan détruirait à l'une seconde toute la terre. Regardez. Vous allez voir, quand quelqu'un arrive au pouvoir, un grand maître, la plupart s'offrent dans son Jésus. Satan veut dire, je veux me mettre au pouvoir pendant 14 ans par exemple. Mais il y a un contrat ici, par le centre. Tu te blesses là, tu verses par une route le Seigneur. Et on te dit, voilà, tu vas donner par exemple, tu vas construire un rond-point à quel endroit, tu vas faire une cérémonie, tu vas mettre une statue, quelque part. Et vous allez voir qu'à cet endroit là, bizarrement, il y a toujours des accidents. Il y a une alliance là. Le sang est réclamé là. Il y a une alliance. Et à chaque carnaval, à chaque fête nationale, les contrats sont renouvelés. Qui a déjà remarqué qu'il y a des accidents ? Il y a beaucoup plus accidents que d'autres. Ben voilà. Un jour, un évangéliste, qui vient d'Allemagne, qui est aussi mon beau-frère, qui est un homme de Dieu, allait, il sortait d'une année de prière, à ce qu'il y a en Allemagne. Il a, comme je disais, il était seul. Il arrive à un endroit où il y a régulièrement d'accidents. à chaque fois des morts, à chaque fois, c'est dans une, dans un bois, dans une forêt. Il traversait ce bois, parce qu'il y a beaucoup de bois loin. Et, à loin du bateau, il voit un géant, un démon, qui, qui faisait, mes amis, au moins, 15 mètres, qui, enjambait, à un endroit où il y a des accidents, quand il est arrivé, il a vu ce démon, enjambé la route. Il a crié, au nom de Jésus, la voiture était dans tout le sens, il s'est arrêté, et le démon a disparu. Et, c'est comme ça que le démon arrive à récupérer le sang. Un jour, ma mère m'a dit, « Tu sais, mon enfant, on était au village, donc, à l'époque, on n'était pas encore nés, elle était au village, avec son fils, et mon grand frère, elle dit, mon fils, mon père, mon grand frère était encore un bébé. À l'époque, ils étaient religieux, mon père était catholique, elle était protestante. Et elle me dit, à Noël, comme tu étais dans l'époque, ils sont allés à la prière. Mon papa, il est rentré plus tôt, elle est rentré tard. Mon papa fermait la porte, quand elle est venue, elle est devant son bébé, elle a frappé la porte, il ne voulait pas ouvrir. Elle me dit, je suis resté devant la porte, au village des Noirs, et elle dit, j'ai vu Kinshasa, c'était un démon à la base, on l'appelait Kinshasa. Il faisait au moins 20 mètres. Elle dit, mon fils, j'étais devant la porte, de la maison, j'ai tenu mon enfant comme ça, elle me dit, heureusement qu'il n'a pas coloré. Et Kinshasa passait le droit pour moi. Il est rentré dans une forme. Frères et sœurs, j'ai vu et je vois comment, comment les démon détruisent les chrétiens, des pasteurs, que vous connaissez d'ailleurs, ils ont, tel que le feu, qui craignait Dieu, qui sont venus en Guadeloupe ici, il y en a qui sont venus dans la métropole, des africains du clé des dieux, ils sont arrivés ici, au bout de, même pas cinq ans. Ils sont venus avec leurs femmes. Divorce. Grand mariage. Grand divorce. Grand mariage. Cupidité. Et ça commence à faire quoi ? Ça va sur les plages, ça chante, et ça danse avec des femmes mal à pied. Voilà sur la croix, Satan les a réduits. Ça c'est, ils sont en prison, pourquoi ? Le sexe. Je sais que nous, j'ai appris qu'un pasteur ici qui m'a traité de tout le nom. Non, c'est qui c'est africain, il faut qu'il vienne ici. Lui-même il est étranger, il est de la Dominique, je ne sais pas quoi. Maintenant il fait le domaine adultère. Voyez comment ça se posait ? Il n'est pas fluide, il est dominicain. Il est dominicain, voilà. Il est étranger, tu veux qu'on se dit à l'étranger soit filé. Pourquoi il a critiqué ? Parce qu'il savait qu'il était dans la culitaire. Les démons le tiennent, le tenaient. Et quand il y en arrive, on critique. Qui veut la défense ? Alléluia ! Alléluia ! Une fois, dans Acte 16, elle avait un esprit, quel esprit ? L'esprit d'être ? Le piton. Vous voyez, c'est un ange démoniaque, un ange des sages et des serpents. Ah, c'est lui ! Qui est devenu un piton, un serpent. On trouve le piton dans le christianisme céleste. Si vous connaissez déjà qu'il y a pris la vague, le christianisme céleste, il s'habille en blanc, il sort de là. Courez ! Ils sont dans le vaudou, il s'habille en blanc, c'est le vaudou, c'est le piton ! Les prophètes qui viennent vous imposer les mains, alors qu'ils ne craignent pas Dieu, qu'ils vont transmettre des pitons ! Un prophète qui vient qui dit, il y a quelqu'un ici, il a un téléphone, voilà le numéro de téléphone, mais c'est quoi cette affaire à tout ça ? Piton ! Je vous assure, avant de venir ici, Dieu me dit, d'appeler un frère, un Angola, un prédicateur, il craint Dieu. Il me dit, tu sais, quand je parle, il y a un jeune prophète qui est venu me voir, qui m'a dit, si je pouvais l'initier à la lumière, pour qu'il ait l'onction pour l'attirer du monde dans son assemblée. Il me dit, il est prêt à servir le diable pour avoir la puissance. Il me dit qu'il a collaboré avec plusieurs pasteurs au Congo, et des jeunes pasteurs qui avaient l'onction qu'ils sont morts avec des démons. Ils ont fait des pâtes avec certains, ils ont eu l'onction, ils ont eu du succès, l'argent des femmes, ils devaient mourir avant 45 ans, et ils sont morts. Il y en a un que j'ai connu, je lui avais dit, la parole du Seigneur, un à l'autre, il couche avec toutes les femmes, je lui dis, c'est qu'il est prêt à mourir, il est mort. Vous savez quand il est mort ? Il prêchait, il était sous l'extérieur, il est tombé, il a commencé à mourir du sang, il est mort, en fait. J'ai parlé avec ce jeune prophète, il me dit, il m'appelle maître, je ne suis pas maître, il me dit, je suis prêtre, initié, servi de diable, je me dis, je n'ai pas d'autre chose à te communiquer, ce n'est que la parole de Dieu, le nom de Jésus-Périté n'arrête. Vous vous rendez compte ? Chrétien, un conseil, prenez vos enfants, n'allez plus dans cette assemblée-là, vous voulez, priez sur vous, priez avec vos maris, vos femmes, priez avec vos familles, Alléluia, sauvez-vous ! Satan est organisé comme ça. On a vu cet homme qui était possédé par Légion, le Seigneur lui dit à Mark 4, là-bas, Mark 4-5, quel est ton nom ? Il dit Légion, Légion c'est quoi ? C'est la Légion Romaine qui comptait entre 3 000 et 6 000 soldats. On a vu l'acte, dans Matthieu 17, cet enfant qui avait un esprit lunatique, il était églétique, il tombait toujours, il tombait dans notre commune, le Seigneur a changé ce démon. On a vu, cette femme qui perdait son sang, aucun médecin ne pouvait la soigner, il avait un esprit derrière. Paul a chassé les sous-de-pitons dans cette femme. Paul arrive à Ephèse, il a trouvé les Ephèseens qui adoraient Diane, la Reine du Ciel, la Marie, la Mère de Dieu soi-disant. Pierre, Paul annonce la croix, Paul annonce Jésus, Paul a affronté cette divinité par la parole. Il a dit Démétrius, qui était l'entrepreneur qui construisait des petits, un temple de Diane. Il va rassembler les gens du même métier, en disant, notre industrie est menacée. Paul a dissuadé beaucoup des gens et beaucoup l'ont suivi. Et notre métier, est-ce qu'on court un risque ? Eh bien, vous ne trouvez pas que c'est la même chose des Démétrius actuels, qui, n'est-ce pas, vous font adorer les démons, qui vous font adorer Diane, qui vous font adorer le Dieu maman, qui vous font adorer le sexe, qui vous font adorer l'argent, qui vous parlent de la deuxième étage, qui vous parlent du ministère du ministère, et ils ne savent pas qu'ils sont sous le pouvoir des démons, il n'y en a qu'ils le savent bien sûr. Et les gens adorent les divinités, croyant adorer Dieu. Ils chantent les démons, ils pensent adorer Dieu. Et quand la parole de Dieu arrive véritablement, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces messagers de Satan, déguisés en messagers de Christ, comme Paul le dit, ces ouvriers trompeurs, qui sont déguisés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à diaboliser les vrais enfants de Dieu. Ils commencent à vous maintenir pris en prison. Ils vous disent, vous n'allez pas sur l'intérêt Christ, ce qui est arrivé. Frères et soeurs, le temps de la téléfrance des chrétiens est arrivé. Le temps de la téléfrance des chrétiens est arrivé. Le temps de la téléfrance des chrétiens est arrivé. Alléluia ! 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 La Bible est notique ! La 1 Jean 5,19 ! Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est ? Alléluia ! Alléluia ! Littéralement, le monde entier est plongé dans le mal. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres de tes nœuvres. Comment savoir que tu es possédé ? Si tu n'as plus ta volonté propre, si tu as du mal à arrêter de pécher, de mentir, de voler, de convoiter, de courir après le sexe, si tu as du mal à aimer les autres, si tu as du mal à écouter, à t'humilier, à demander pardon quand il le faut, il y a un problème, il y a un caractère, il y a aussi un problème démoniaque. Le Fils de Dieu, Jésus seul, pouvait, mes amis, triompher de cette puissance. La Bible de la Cour de ce chapitre 2. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, et il a éliminé, et il a éliminé, par le plus long. Il faut qu'on ait éliminé. Frères et soeurs ! Oh ! Oh, chers ! Il y a des choses qui vont vous lâcher. Déjà pendant la prédication, les choses lâchent. Il a effacé l'acte qui était contre nous. L'acte qui était contre nous. Il a, n'est-ce pas, effacé l'acte qui était contre nous qui consistait en des ordonnances et qui nous étaient contraires. Et il a entièrement arboré en tout le monde à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il a d'abord géré, réglé le problème de la voix de Moïse qui le prononait. Ensuite, il a attaqué les démonstres. Il a, mes amis, dépouillé. Ça veut dire quoi, dépouillé ? Pour dépouiller quelqu'un, il faut être en face de lui. Il faut être proche de lui pour pouvoir prendre son ordonnement, l'enlever, le dépouiller. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix ? Pendant trois heures, la rue nous dit que la terre était plongée dans les ténèbres. Même la face de la terre qui était éclairée par le soleil, ce jour-là, elle était totalement ténébreuse. Pourquoi ? Dites-vous. Direz-vous, me direz-vous. Parce que sur la croix, quand vous êtes arrivés sur la croix, Jésus a convoqué tous les démons qui étaient au ciel, qui étaient des hommes, que lui-même a créés. Et ces démons ont reconnu que Jésus était leur créateur. Ils m'ont dit que les démons, les anges. Il les a convoqués tous. Ils se sont présentés devant la croix dans le monde spirituel. Jésus a débrouillé. C'est-à-dire, il a pris les armes de chaque démons. ... Aïe ! Aïe ! Jésus… Il n'a pas seulement débrouillé ces démons de leurs armes, mais il a triompé de puissance. Il a triompé des autorités. Il a triompé de commuition. É o que você faz? A primeira é a tenebra É tudo isso O que você faz? Ele não está arrumando Ele estava sem dúvida Ele é descendo do foio dos demãos os mais terríveis, o dêmon de mort, o dêmon de mort, e o frê que é o dêmon, o dêmon Hades. Ele é descendo do foio. Porque esses dois demãos retenem Abraham, retenem Isaac, retenem Jacob, retenem todos os profetas. Ele é descendo do foio. 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 Willem! Trois jours apres, Ele é descendo do foio. Le grec nous dit qu'il est allé ao cœur de la terre. Jésus soigne os problemas à la source Ele soigne pas à la surface Ele vai à la racine De la maladie Ele vai à la racine de problemas Ele vai ao sonho de problemas Je ne connais pas Un grand frère Aussi puissant de Jésus Je ne connais pas Altio Aussi puissant de Jésus Je ne connais pas Agnebou Aussi un nouveau de Jésus Je ne connais pas un chemin Aussi magnifique que Jésus Je ne connais pas l'unifi Aussi glorieux que Jésus Je ne connais pas mes amis Il est pas Agnebou Il n'est pas innocent de Jésus Il est pas thick de Jésus que na maioria da terra, que está abaixado, está descendo. Quando o Senhor chegou ao inferno, imagina a luz a escutado todo mundo na minha vida. Imagina as aclamations de prisonniers, que estão esperando o machismo. Imagina as aclamations de amarras. Imagina as crias de joia. Imagina a joia das aeusas. Aleluia! A vitória foi acrisa. A guerra foi apontada. A vitória foi apontada. A vitória foi apontada. Oh, Jesus! Abraham, Abraham. Isaac, Abraham. Elysée. Todos. Depois, ele disse a gente que t'es mort. Agora, eu vivo. Heis. A escritores. A escritores. Undoido Mенти. Eu soubis! O que você lida da terra do céu de ninguém O que você lida da terra do céu de ninguém O político governamental, o político royal O que o político prince E o que é de nós, de reis e de prêmios, nós temos o mandato para liberar os homens, nós temos o mandato para liberar os iguais, nós temos o mandato. Jesus. O que é que é hora? Agora é lá. Agora é lá. Eu vejo os archangios que estão aqui. Os archangios. Os angios guerreiros. A guerra é declarada. E os angios vieram com a luz do Santo Espírito. E a igreja no mundo vai liberar a nação. Os cristãos vão se morrer. Os guerreiros vão se morrer. Os guerreiros vão se morrer. Os guerreiros são lá. Os profetas. Os profetas. Osarus変os. Os cortes. O esposto. Os coloros são lá. E os burn usam. Os meninos sir sake. Os guerreiros são lá. Os profetas. Os profetas. Os artifícios e todos o governo. A mensagem e a mensagem. E aí A CIDADE NO BRASIL Amém. Tu é um desejador, tu é um missionário, tu é um missionário. O único, 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 o único. O único, o único, o único, o único. O único, o único, o único, o único. Jesus, 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 I need you on my God. Tu vas prendre l'épée, vai a guerrier, tu vas défendre la vérité, par ta manière de parler, par ta manière de t'appuyer, par ta manière de chanter, par ta manière d'adorer Dieu, par ta manière de faire l'oeuvre, tu ne vas plus coucher avec les autres jeunes filles, car la certification sera ton mode de vie, honore de Yeshua, honore de Yeshua, honore de Yeshua. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Voici aujourd'hui d'honneur au pouvoir. De séparer sur les sept âmes, et sur les scampillants, et sur tout l'attraissant de zuk. Rien, 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 rien n'a pas à nous vivre. Rien de bce de pu, rien, aucune parole est à nous malédiction. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Bom dia, nós somos a família. Tuei um rei, tuei uma princesa. Sim. Chassem-les. Prisez-les. 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 Liber-les aos enfants. Liber-les aos femmes. Liber-les aos maridos. O que é isso? 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 E aí O que é isso? A palavra de Jesus, que deseja servir de uma fama, como sua servante, o Senhor quer te rende livre. Eu te digo ao nome de Yeshua, o Senhor quer te rende livre. O Senhor vai me largar o seu corpo ao nome de Yeshua, que você vai não possede essa pessoa. Eu vou voltar na gestão ao nome de Yeshua. Eu não quero te contento, eu não quero te ver, eu não quero te ver com você. Essa é a pessoa que veio até aqui, se ela veio até aqui, é porque Deus quer te salvar, porque Deus te atribui. E você sabe que seu reino no corpo é terminado, você sabe que sua dominação é terminada. Nós nos prisões, nós nos prisões, nós nos prisões de todas as maledições que tu as metes na vida dessa pessoa. Vamos ao contrário, o nome de Yeshua, nós não queremos mais ter a fé a você, o nome de Yeshua disse o Senhor. Aleluia, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, tu não verras mais essa situação. Deus te ama, 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 Deus Amém? É importante. Uma verdadeira crise de consciência. Porque se o Senhor libera seus filhos assim, não é para que eles restam lá, para que eles se guardem os uns dos outros. É para que eles façam l'oeuvre para que eles nos ativerem. E esta obra, ela é uma obra que nós vamos dividir. É uma obra que nós vamos dividir. É uma obra que nós vamos nos ativerem. 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 Nós terminamos. Nós vamos nos ativerem! Nós vamos nos ativerem. Nós praticamente ficamos... Nós realmente ficaremos! Nós realmente ficamos na trappedção! Saúde! 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 O nome de Jesus! Saúde! 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 Ela não é só para a dourada, não é só para a dourada. E aí, nós temos o reino para a dourada. Nós temos o reino para a dourada. Nós temos o suficiente que болot boy. Eu te falo! A minha irmã, ela está em assis, ela está sentada, ela vai sair. A reine vai sair também, a vida completamente livre. Ela vai sair, ela sair, ela sair. Mas ela está na... Mãe não vende essa mulher. Eu quero que você deixe essa mulher. Que não quer a tanta mulher, ela não quer pitar uma dança. Não quer mais você. Se ela quer e vende por aqui, é porque ela quer mais você. mas não sei ae, os anos diz, é chorar, � ae, 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 ae. clear e ae, clear e ae, clear e ae. Esse é o reino que o reino manguei lázer, giro semiam de um ódio. Essa pessoa vai formar esse moço, que tem reino, que tem muitas mulheres em todo dela, esse espí, que foi, não sei, O que é o honnur da mulher? Neste? O nome de Yeshua. Jesus! Ele sente. 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 Então a mal de언as quiera, Quando Jesus sai 기억amente. Das d precise. Ele sente. Delta hello. Ele sente. Ele sente. Umesar de였OU. Ele sente. Ele sente. Ele sente. E aí, o outro reino que está lá. E aí, o outro reino que está lá. Ele é só no meu Deus. Só no meu Deus. Só no meu Deus. Não é terminado. Não é terminado. Tem uma que é muito violenta aqui. Ele veio me atrapa. Só no meu Deus. Só no meu Deus. Só no meu Deus. Só no meu Deus. Um espírito guerril que está aqui. Um espírito guerril. Um espírito guerril que está muito civil. Muito civil. Eu queria que você tenha esse corpo. Um espírito guerril. Espírito de amor. Espírito de amor. Você que eu te vi? Colabore Jesus. Colabore Jesus. Colabore Jesus. Colabore Jesus. Colabore Jesus. Porte-se, porte-se, 5,5,5,5... Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Tem muitos que estão aqui, e estão aqui, agora. Que tem medo. Essa mulher em branco, ela é uma sirene. Esse jovem, a um espírito guerril, esse espírito que possui, como eu já disse, faz parte da demora combate, da guerrilha no céu. Olha ela. São os demora que trabalham nas cidades. Que tem medo. Como Jesus nas cidades. Olha só esse jovem. Que tem grande jovem na croix. Que tem triomfé. A reine é muito a colé. Porque ela é exposada. Ela é passada. E tem outras reines que estão se fortificando as unes das outras. De pedir a letra das unes das outras. Que são majestis. Que são colés. Que são colés. Que são muito irritados. O nome de Yeshua. Muito irritados contra mim. Muito irritados. O nome de Yeshua. 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 O nome de Jesus. Obrigado por assistir. Ele é como Jesus. Magnifique. Seba Filho, a ver. Nós entramos sua alma na nossa fêmea. Nós fizemos uma ceração de fogo. Olha o demão, ele a colher. Você viu isso? Você viu isso? Não, eu não vou falar para o marido. Você viu isso mesmo? Isso não é um jogo. Olha. A genou, o demão. A genou! A genou! O nome de Jesus é da Nazareth. Você vai ter 20 mil a 3. Olha. A genou. A genou. Não muda de lá onde vocês estão. O demão, o Senhor, eles estão comendo. Eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo, eles têm medo. 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 Você começa a ter medo. Tu penses com tudo isso que tu não compras porque tu não é? Não tem a vontade de sair de cima. É o dia daquivão. É o dia da restauração. O dia da restauração você vai quitter da vida. Definitivamente, tu não faras mais esse problema que você tem. Tu não faras mais esse combate que você tem. Está que está fazendo essa coisa que vem te polu... Que vem te suar... Que vem te atacar... Que vem te deser... Quando dizemos, eu acho que o Senhor está entendo a desercer algo em sua vida. A deserfrance que você esperou durante anos... A deserfrance que você esperou por anos... O Senhor entrou para a priado... O Senhor entrou para a oferta. O Senhor está sentado a deserfrance... É onde você está realmente, na coisa onde você vomita... Essa coisa conforme a vida... E... E ela toma todas as doenças que destruí sua vida e seu corpo. Essa coisa vai definitivamente dar a luz. E Jesus conhece o Senhor. Dar a luz. E Jesus conhece o Senhor. E a luz. E a luz. E a luz. E a luz. Oh, magnífico Senhor. Magnífico Senhor. Magnífico Senhor. Magnífico Senhor. Magnífico Senhor. Você sabe o que? Essa presença. Você sente sempre a presença quando você é só. Você sente como se fosse espiritu. Você sabe como se você não consegue. Você sente como se fosse espiritual. E a luz. E a luz. Effectivement. C'est-a um espí de controle. C'est-a um espírito de ônibus. Que vem espionner. Que vem t'espionner. Que vem te suivre, e aí. Que vem te suivre, e aí. Lí pire, ele vai definitivamente, te deixe de cá. E a luz. A como é a alegria dos Deus é zdolinha Deus é malé Ele não é aquele que se passa Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém. 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 Ayolkan, aleluya. Amém. Oh, aleluya. Amém. Oh, aleluya. Amém. Láje live, amén. Allah, amém. Aleluya. Amém! 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 Aleluia! Amém! 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 Aleluia! Amém! Amém 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 Aleluia. Amém Tá no Jesus Amém Tá no Jesus Amém Amém Aleluia. Amém Amém Obrigado. Obrigado. Maricê. Obrigado. 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 Quando a gente faz uma turnê, a gente pode ver que não é parecido. Então, isso é o linguagem do Senhor. Deus lhe disse a você dizer aos uns aos outros. Essa vez, se há alguma coisa de desens, de incompréhensão, ele vai se desqualificar. Eu digo para todo mundo. Ele vai se desqualificar para todos os outros que não são muito comuns. Ele vai se servir os uns dos outros. Ele precisa falar, ele precisa conversar, ele precisa conversar. Então, a priagem é para o tempo de revenir rapidamente. Dici o momento, daqui a septem. Primos por isso. Porque ele vai derrubar uma coisa que não vai fazer isso. Deus lhe disse aos uns aos outros. Seus do Senhor! Ele vai te ver. Seus do Senhor! Seus do Senhor Senhor! Seus do Senhor! Seus do Senhor! Seus do Senhor! Ele vai sonor! Seus do Senhor! Seus do Senhor! Cheio diz, não sei que as pessoas que não escutem-se, mas são mudanças. Ele disse... Ele disse a você! Ele disse de Deus que não se escutem, Cria! todo este mundo que se vê aqui hoje, amanhã, hoje e hoje, é amigável. Nós organizamos um programa que nós organizamos. Que nós não dispensamos tanto dinheiro para que as coisas sejam no ar. Não. Deus disse que é hora da Guadalupe sere. É hora que os gente arrumam o racismo. É hora que os gente arrumam o que as pessoas com elas. É hora que as pessoas que já recebem a verdade que os mensagens O evangelho do retorno de Yeshua não cessa de criticar os uns dos outros, de falar do egoísmo mas é tanto que as pessoas se necessitem de Yeshua que l'on reconheça também as grâces das amas e das outras que ele é lheu. Eu não falo da palavra do Senhor. Se não é o caso, se não é o caso, se não é o caso, eu não digo que nós somos indispensáveis, não é o mensagem completo, eu quero fazer as coisas exatamente como você disse. Se não é o caso, Deus lhe disse, nós vamos voltar ao mesmo, nós vamos organizar tudo, ele vai liberar seu voto, ele vai assistir as pessoas que vão fazer o trabalho. Eu quero falar aos uns aos outros, critiquez, arrêtez de critiquez, priez. Arrêtez de critiquez, allez voir as pessoas concernidas, prieguez vos affaires, diretamente. Todos esses que estão aqui, tem pessoas que têm sofrimento, tem pessoas que têm fei, que têm sofrimento, Não é? Eu quero falar, eu quero falar, não é? com a amada para fazer as pessoas que têm sofrimento. Amém! Amém! Prenez-moi juste peu de prier pour ces gens. Vous prenez-moi que… Il y a un travail qui se fait... Pieds des genoux, pri-t-I intimid, la ballarde, les gensSON, vancent. Les etéglises de Corinthe prientqu'Me aux etéglises de F Wuhan, moi-même. C'est comme ça que les choses avancent, progressent. C'est comme ça que l'on peut véritablement avancer. Nous avons tous des défauts, moins le premier qui parle, mais si l'on se fait agréter tous les hommes balances la pierre, Você sabe, mas não iremos à noite. Quando eu estou com isso, eu me digo, não, eu quero... isso pode ser muito fácil, mas você pode ser muito mais você pode ser muito mais conformado. Você sabe que alguém que sai de uma Assembleia local, que vai começar uma Assembleia à côté, e quem não recebeu a prião de frio e sônia, essa obra não irá para longe. Tem princípio da lei de Deus. É importante conhecer esses princípios. Então, são os consegues que eu vou te dar. Quando estamos na frente, amanhã nós vamos para o avião, nós vamos entrar. Eu esti na Assembleia, quando eu fui sair, eu fui perguntar para o meu irmão. Eu fiz um curso para ele. Eu fui achetar um vestido para sua mulher. Ele me fez parte da paz. E eu fui invitar, ele veio priecer à Assembleia. E isso é muito importante. Agora, outra coisa. Se alguém começa um trabalho, não critiquem. Diz assim, se é a vontade de Deus, se não é Deus, eu não quero conquistar Deus, eu não quero combater Deus. Eu sei a vontade de eu, mas eu nunca! Ihre vontade de me Andrew! Você calculate a chance, você é fô壌, o terceiro – que você pode prever que é racializar Deus. É isso que você relax clamem안on a um processo você. Eu estou para uma cidade. Eu estou perguntando para as tarefas. Não nos condamnamos, não nos criticamos. Utilemos a a palavra de adorar a Deus, para que esse feio vira. Você sabe que você tem a condensão? Mas o que você tem a condensão, é o mundo, é a vida. E tanto que não vamos entender essas coisas, todo mundo vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Eu digo bem que, eu falo com os uns e outros, há anos, que eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu tenho um pouco de coisa. Eu vou te dar uma condensão global, mas rapidamente. E, frere, vocês que estão com nós, vocês que estão com nós, vocês que estão com vocês, vocês que estão com nós, vocês que estão com muito, eu vi geralmente, eu vejo os nossos condensões aqui. Para louer aqui, é gratuito. Mas a gente que tem uns 500 euros. Os biais que temos que tomar para ir aqui e lá, eu preciso ir, eu preciso ver que Martinique, que Guilhame, são mais de 600 euros, se eu não me trompe. Então, eu me disse, eu estava choquei, eu disse que todo esse dinheiro, se não saíssemos, mas tudo isso? Você não sabe esse dinheiro que eu venho em l'eau? As pessoas trabalham duramente para ter esse dinheiro, para nos prendermos de billets, como assim, para ali. E são todos os irmãos da Guadalupe, e da Guadalupe, que a pris os billets para a parte de Paris, e da Guadalupe, que nós fizemos na Guadalupe, mas tudo isso, são os irmãos da Guadalupe, mas tudo isso, são os irmãos da Guadalupe, que os irmãos da Guadalupe saísse essas coisas, todas as coisas simples, porque é maravilhoso, não saíssemos todos os irmãos da Guadalupe. Eu vos insumos. E que eu aprendi, quando eu a fazia os irmãos da Guadalupe, eu conhecipolis, porque ele assiste ele mesmo. Se ele aprendeu e sim a alguma coisa, não então não. Mas todos os irmãos têm de limão. Todos os refutem. Não, não, não! Que é uma graça? Porque uma sã que chante, ou não chante, Qu'est-ce que eu quero fazer? Eu quero ouvir, eu quero lhe encorajar. A sua graça, continue! Em Paris, uma amigas a um estúdio, Já que chante, já que não chante, Eles chantam, na das entouragem. Allez-se, allez-se, priei de Deus. Os frãos de Deus que querem a graça, porque eles têm uma graça, o que está fazendo? Que que a gente faz? A gente diz, meu irmão, vamos pedir para você, vamos pedir para você. Vamos pedir para a sombra da igreja local, vamos pedir para a sombra da igreja local. Que é sem o roião. Vou encontrar alguma coisa embalmão. Filipe, não inquieta-se, vou encontrar alguma coisa que me preocupa. 2 coisas, vou encontrar um povo, vou encontrar uma brilhante, um que amo o Senhor. Sabes, quando a sajo e sim, não podemos imaginar a qual ponto a gente ficou restaurado, de poder adorar a Deus como essa. que não sejam estes, não sejam, não sejam, não sejam, não sejam, não sejam, não sejam, não sejam. Por isso, mesmo sejam fatigues, na final, estamos acordados para falar, porque não é porque a gente tem uma família, uma família, uma filha e uma filha. Então, é o tempo de passar a outra coisa, é o tempo de fazer alguma coisa para ir para o avan. E aqueles que são appelados de péssos, têm um coração grande para apoiar as faibas das outras. Paulo diz-vous que estes fortes, supporte as faibas das faibas. Romains 14, Romains 15, nós temos a palavra? Nós temos pessoas, pessoas de Paris, que vêm me ver, que eu posso informar, que vêm e dizem, oh, Romains, em toi, em Pai, 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 em Pai. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora. Est-ce que você quer que todos juntos nos façam esse esforço na pôde? À l'aide da pôde. Uma só, eu não conheço, eu não conheço, ela me disse que as pessoas são utilizadas, Eu estou mais não conheço, eu estou mais ameaço, eu estou mais ameaço, eu estou mais ameaço. Eu vou mesmo falar sobre todos. Eu sei que o Senhor te prepara, mas é para te dar. Você sabe o que ele vem? Eles um e outros, há delas, todas as outras que, Alla equipe de solidaritão, tem tudo isso. Para fazer um plano social. Você conhece o que eu estou falando, Estre em plano social, trabalhar, para ser esquecer. Para desenvolver se torne a um plano de plano de plano de plano qualificar. Para lutar com os outros, Para fazer um plano que a gente tem, Uma Assembleia pode fazer uma oferta em um envião, participar de um outro para ir morrer. Cada um, dentro do que você vai dar o corpo. Mas se você tirando os outros, você não está nada. Mas você sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar, eu vou chegar lá para a divisão, eu vou chegar lá para a divisão, eu me encontro no meio do métro, eu faço como eu. Os problemas, eles ainda vão ter. Eu falo de maneira global, porque eu estou com uma particularidade, eu fiz particularidade aos antigos, eu trouvendo isso martírique, eu trouvendo isso... Eu trouvendo isso... Nós nos machucamos um... Eu... Não falo que... Nós sabamos que nós temos que fazer a partir, eu quero dizer, que os que são milhares de sacas podem ser separados à nós. Mas... Mas... Com as decisões brasileiras que nós temos alguns caráctés, nós aplicamos Romain 14 e Romain 15. Quem quer que a gente se torne a um programa como isso? Você sabe que você não pode acreditar que você não pode acreditar? Eu acho que se Deus me permite, 17 de setembro, Priação para isso. Priação para isso, filhos e filhos. Todos juntos. E o tempo de encontro, de prião, para que o revoca o estado aqui, filhos e filhos. Todos juntos. Os filhos e filhos. É a graça da família. Tudo isso. Tudo isso. Todos juntos. Para a carência para o filhos e filhos. Os filhos e filhos. Para a carência para o filho. Quando a gente rassemblou as lancções, a gente pergunta... Tudo uma errada, você tem feito uma erradinha. Eu tenho um exemplo de pessoas, foi gravada, mas parte da primeira hora, foi ferida, daí, tem que fazer assim... Então, o que diz as pessoas que prenaam... Ah, é bonito, tem que ter irmãos tiverem... Tem que fazer... Tem muita importância. Você sabe... Combina vezes eu criei no microfone para dizer eu fazer uma errada. Então, eu acho que é fácil, eu acredito, que eu vou chegar. Nós fomos bem, nós fomos empolgados, nós fomos fortificados, nós fomos acolados por uma família, por uma filha e filha, nós fomos nourridos e apoiados. Nós vimos a mobilização dos uns dos outros. Nós nos entramos, nós nos testamos, nós nos testamos. Nós nos testamos, nós nos testamos. Nós estávamos em Martínez, eu vi minha mamãe lá-bas, minha mamãe Marthe, que nos a muito empolgados. Ela foi minha mamãe para mim. Ela foi muito fortificada quando eu fui me desculpada, fatigada, empolgada. Quando eu vim à Martínez, em Guaiblu, eu sou como em casa. Eu sou à casa. Eu sou-assessor. Eu sou-assessor. Eu queria me dar uma coisa, se eu gostaria de me descer um pouco. Se eu gostaria de me descer, se eu gostaria de me descer. Eu gostaria de me descer. Eu gostaria de me descer e não me descer. Eu gostaria de me descer. E isso faz um prazer. Você fala com um abraço do coração. E pensei a mim que eu vou pegar um avião. Porque como eu sou pra fazer um avião? Eu não vou falar de um avião. Eu não vou falar de um avião. Eu nunca lembro. Então, nós fizemos uma coisa hoje. Eu aprendi a não mais não, 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 não e nada. Eu aprendi a não pensar por as erções. O que a pressionada, não é nada, é dificuldade. O que é queim, nós temos problemas. É queimando isso não, estarão fechando. O que é queimando. Amém. Então, como vocês são. Isso é possível? Amém! Se você quiser rar o governo? Amém! Se você quiser alimentar todo o mundo, o senhor Daniele, o senhor Pierre... Todo mundo, é possível? Amém! Eu vou chegar a meu primeiro, ao bem no meio do genauso, там, bem discutidas, vamos nos organizar. Olha a das que nós te subimos. Vamos nos mobilizarmos. Todos juntos nós aqui no vento, que nós atacemos, que nós atacemos, que nós atacemos, que nós atacemos, que nós atacemos. Então, que tudo isso seja bem. Se possível? Amém! Se possível? Amém! Então, vamos juntos, vamos!